Oi! Vamos falar de uma série? Vamos falar de uma série que eu estou assistindo? Eu sei, eu estou atrasada, mas já comecei a maratona The Americans. Demorei muito pra assistir a The Americans, aliás, demorei assim, meio que demais. A série já tem várias indicações como a melhor série de drama e também para os dois protagonistas. Indicações como o melhor ator e melhor atriz. Mas, pô, demorei, né, pra assistir. Demorei demais. Imaginava que eu não ia gostar muito da trama da história, que basicamente traz a história de um casal. Na verdade, nenhum casal são espiões da KGB, que se veem infiltrados ali na sociedade americana, bem naquela época do Reagan. Enfim, talvez eu não quisesse ver, talvez eu estivesse muito ligada à Homeland e já estava boa uma série só de espionagem. Pode ser. Mas eu resolvi dar uma chance e não me decepcionei e explico pra vocês porquê. A protagonista, que é a parte feminina do casal, é a Keri Russell, que fez Felicity. Uma série que eu gostei muito quando eu era jovem e que era mega água com açúcar. Não sei, fiquei com essa imagem dela. E aí agora, nessa série, como essa espiã russa disfarçada de americana, ela dá um show num grau, gente. Tipo, porque é isso que me surpreendeu em The Americans. Uma série de espionagem, você considera que vai ter ação, também um pouco de drama e principalmente violência. Não sei, é o que eu esperava, mas assim, a violência dosada, principalmente pela presença da Keri Russell. Mas não, a violência existe, ela é concreta e ela é forte. Meu, ela te pega de um jeito que eu nem imaginei que fosse me pegar. E isso foi fazendo com que eu engajasse muito em The Americans. Um outro detalhe bastante interessante é que esse casal, que não é um casal, né? São dois espiões, mas eles estão juntos ali há mais de 15 anos. Eles têm filhos, dois filhos. E eles entram num lance de amor mesmo, de afeto, meio que querendo formar uma família. E isso traz um outro ingrediente pra trama. Como que vai dar certo essa relação? Que começou de um jeito super esquisito, que tem uma causa maior, que seria a causa russa lá, nananã. E que, meu, tem muitos intempéries, porque como espiões, eles transam com outras pessoas, entendeu? Porque, enfim, eles têm estabelecido suas networks aí de informações. E isso é uma coisa difícil de lidar, né? Imagino eu. Claro que eu não sou espiã, enfim, nunca tive que lidar com isso. E por falar nisso, nessa parte de disfarce e eles terem que jogar com outras pessoas, isso é muito bem feito na série. Às vezes você olha e fala, gente, mas quem é essa pessoa mesmo? Aí você lembra, puta, é o cara. É o espião. Ele tá disfarçado e eu não tô percebendo. Ah, outro ingrediente muito bom. Logo que começa a série, eles moram num bairro de subúrbio americano bem, enfim, típico. E nesse bairro, na casa da frente, se muda um agente da CIA. E é um personagem muito bom, inclusive. Você acha que vai ser bem clichêzão, mas ele até é, assim, mas, enfim, você tem um afeto por ele. Você fica meio dividido pra quem você tá torcendo, sabe? E ele é também um espião. Então, é espionagem e contra-espionagem na vizinhança, sem um saber do outro, o outro saber do um, mas, enfim, com algumas desconfianças. E esse é mais um ingrediente especial de Americans. Eu tô terminando a primeira temporada, eu sei, eu tô muito atrasada. Então, a gente ainda tem aí um longo processo e, quem sabe, eu faça mais vídeos sobre The Americans. Se você já assistiu ou tá assistindo, não se esquece de deixar aqui nos comentários. E, meu, vamos lá, que tá muita série surgindo, muita coisa acontecendo e muitos vídeos pra gente postar aqui no canal. Obrigada pela interatividade, não esqueça de dar aquele joinha básico. E, claro, assistir as outras superproduções do meu canal, hein? Até a próxima, gente. Valeu!